Nasci de um sonho, em um ateliê. Fui criada para ser uma escola de artes, mas isso não me bastou. Expandi as fronteiras do saber nas áreas de exatas e humanas. Conectada com o mundo, os muros não me seguram. Soldação, a arte, a técnica e as relações são combustíveis para o meu desenvolvimento. Empreendo, ouso, crio, mas preservo minhas raízes e valorizo minha história. Não me encaixo em definições fechadas, como conservadora ou contemporânea. Sou ambas. A pluralidade e a paixão pelo conhecimento fazem parte do meu DNA. Tendo FAP no currículo, foi até não ter tido indicação. Mas, por ter esse nome no currículo, já tem um grande peso, já é um grande diferencial. É muito diferente você dar aula para 20 ou 80 pessoas. Todo mundo se conhece pelo nome. Durante o curso, eu conheci professores incríveis que me trouxeram repertório, referências muito importantes para depois trabalhar com isso. A FAP acabou, de certa forma, selecionando essas pessoas aqui dentro e proporciona esse networking que realmente é incrível. Além disso, a faculdade incentiva muito o empreendedorismo. Eu comento com alguns amigos meus, eu estou fazendo rádio e TV, mas eu estou fazendo uma aula de ADM, eu estou fazendo uma aula de moda. Eles falam, como você está fazendo? Aí eu explico, que é porque a FAP oferece essa oportunidade para os alunos de poderem fazer outras matérias que não necessariamente têm a ver com o curso da pessoa. Todas as possibilidades que a gente tem aqui dentro são simplesmente incríveis. A FAP facilita você fazer um programa de intercâmbio, porque ela tem mais de 300 convênios com faculdades de fora, faculdades muito boas. Olá, meu nome é Eli, eu sou americano, eu gosto do Brasil muito, eu gosto do futebol, eu gosto do FAP muito. Um aluno tem a possibilidade de ir para Paris, ficar seis meses sempre junto e ligado com a FAP. Todo lado cultural, em somatório com o lado técnico, faz com que o engenheiro na FAP seja um engenheiro de uma formação global e que isso vai ajudar muito ele em todos os desafios que ele vai começar a ter, seja liderando pessoas, seja em estratégias empresariais. E isso, sem dúvida, acrescenta muito valor para a gente como profissional. Sou a única instituição de ensino que abriga um teatro e um museu. Convivendo em sintonia com o acadêmico e com centros de engenharia, tecnologia, internacionalização, inovação e empreendedorismo. Música Preserva o passado para compreender o presente e me alinhar ao futuro. Gosto de gente, da diversidade cultural. Promove encontros, trocas, reflexões. Nunca deixando de usar a tecnologia para conectar, expandir e realizar mais e melhor. Inspiro lembranças. Concretizo sonhos. Imprimo realizações. Música 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 Sou Fahap. Sou tradição, cultura e inovação. Música 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 Abertura